Gente, 7 horas da noite, estou aqui trabalhando no casardão, terminando esse sessuale que está ficando sensacional. Eu, Débora, Ashwa e a mana Tânia, que acabou de tomar banho, que trabalhou até agora. E vocês, o que vocês estão fazendo em casa? Fazendo janta, assistindo uma música? Já compraram o nosso intercâmbio do coração? Para colaborar aqui com o trabalho da mana? Vamos lá, gente, vamos lá. Vamos ganhar 24 prêmios, entre ele, um carro e Ashwa. Minha, Panorres, minha! Gente, olha que chique! Olha aqui, a luz é de sensor, olha. Eu passo aqui, olha. Ela pega eu e não acendeu! Ah, acendeu! Olha, ela sente sozinha a luz aqui da garagem. Agora vocês vão morrer de alegria. Olha esse vidro aqui, o que aconteceu, olha. Olha aqui por fora, olha isso. Agora vou mostrar por dentro esse canto. Olha esse canto como ficou. Gente, olha essa parede. Olha que sensacional! Pode vir, corpo. Eu vou pôr mais um aqui, um aqui e mais um aqui que faltou. Quero encher. Gente, olha isso! Que lindo esse canto! Tô encantada! Aqui eu vou fazer as lives pra nós à noite. Aqui eu tinha colocado uma luz amarela, mas aqui não dá. Aqui tem que ser branca pra clarear bem, porque é uma dispensa. Na cozinha também eu pus branca, porque eu quero bem clarinho pra lavar a louça, pra cozinhar e pras lives. Lá na sala eu vou deixar uma amarela. Olha que linda, olha que diferença, né? Amarela é outra vibe. Aqui eu pus uma branca, mas eu vou comprar uma amarela, porque eu acho que vai ficar mais bonito. E agora eu tô fazendo lá fora. Aqui já tem uma, ó. Olha que cor linda, laranja! Cestou aqui na roça. Bom dia, grande espírito. Bom dia, Yansã. Bom dia para tudo que respira embaixo e acima do céu. Agradecida por mais um dia. Se ganhei esse dia de presente, é porque tem alguma coisa pra gente realizar. Não é, Yansã? Você não acha que se a gente ganhou de presente esse dia é porque a gente... É pra ser útil a ele? Somente pra isso. Pra curtir o dia, fazendo coisas que ajudem a tudo. Que ajudem a todos. Que senão a nossa passagem aqui por ele hoje seria inútil. Olha lá, gente, que linda que eu comprei usar meu cuca. Pra pôr no banheiro social, ó. Bom dia, bom dia, grande árvore. Bom dia. Gostoso. Gostosa, maravilhosa. Poderosa. Olha aí, ó que linda que eu tô hoje. Passei reino no meu cabelo porque hoje é dia de festa. Vou poder falar aqui. Porque esse vídeo vai ao ar só depois mesmo. Hoje tem live com o Marcos, já tá vindo. Gente, eu quero contar o sonho que eu tive com ele na live. Vou contar o sonho na live. E vamos fazer uma live com os Jerry's e o Júlio, que vai estar lá na casa dos Jerry's. E tá chegando hoje um monte de gente. Tá chegando a Madalena, lá do sul, com um casal de amigos que vão ficar hospedados. Tá chegando a Cleo, daqui a pouco, já com tarefa. Tá chegando a Kim, que quer passar o aniversário dela aqui. E quem mais? Acho que é isso. A gente contou, né? Vamos estar em 13. E hoje é sexta-feira 13. Sexta-feira 13. O que significa isso pra você? Para mim, para mim significa 11 kat. Em linguagem maya, hoje é 11 kat. Mas o dia 13, é o dia onde se casaram as bruxas, né? Quando se celebra que se casaram as bruxas. Caça as bruxas. E? E o 11 kat, que é o dia da semente. Dia da semente? Isso. Dia 13 é dia da semente. Não, dia 11 kat. Dentro da cosmologia maya, hoje é 11 kat. 11 kat? Kat. Kat. Isso. 11 kat. Que quer dizer dia da semente. E o que que é? Como vocês veem a caça as bruxas? Acho. Como, nossa, muito, muito, né? Muita coisa aí. Mas acho que é um, sabe? Como toda esta ideologia cristiana de que as mulheres com os poderes fortes. Porque realmente não foi uma caça pra homens, né? Também foi pra homens, mas... Muito mais pras mulheres, né? Mais pras mulheres, né? Como que acho que foi como esse início tão forte da opressão. Da livre expressão, né? Nesse momento era como o mais forte. Que bom que agora não se casa bruxas. Que bom. Porque senão, eu já teria ido. Ainda mais hoje, sexta-feira 13. Se fosse com o meu genro. Cadê meu genro? Bruno? Bruno? Ô! Você sabia que hoje é sexta-feira 13? Seu dia, né? Meu dia? Meu da bruxa. Se fosse antigamente, o que que você ia fazer comigo? Antigamente? É. Que tinha a opressão. A opressão? Né? Caça as bruxas. Maiorar pela sua vida, pela sua alma. Porque você ia me matar? Não, não tem porquê. Ah. A gente ama, né? Ah. O que vocês tão fazendo aí? Tô colocando a raça de aferramento. Ai, cheio. Tá vendo? Sexta-feira 13. Cuidado. Só a bruxa chegar. A bruxa tá solta. Cuidado que a bruxa tá solta aqui na montanha. Olha lá, ó. Ela tá bailando. Bailando aqui com os ventos. Dança que passa. Ai, que incrível. Gente, três bolas já foram colocadas, ó. Ontem à noite a gente acendeu. Tava maravilhoso. Tá ficando incrível. Olha lá o cantinho. Olha, as plantas tomam vento, tomam ar. Ai, que incrível. Olha isso. Espetáculo. Tava maravilhoso. 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 A CIDADE NO BRASIL Vamos colocar uma placa para identificação Para a Companhia Paulista de Força e Luz E vim colocar Vim avaliar Estamos descendo com as ferramentas Já fizemos as plaquinhas provisórias Esse aqui é o caminho de casa, gente A CIDADE NO BRASIL 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 Amém Gente, não é fácil subir aqui a pé Com esse calor Com esse soro quente Cansa mais ainda Esqueci de mostrar a placa pronta lá No vídeo Não Esqueci Não lembrei Tão duro o chão Mas tão duro Que a gente demorou pra pôr Mas conseguimos Colocamos uma provisória Aqui no portão também Só pra eles saberem O lugar E colocamos um nome também Por enquanto Mas não será esse nome aqui não Olha lá Quer dizer Eu acho que não vai ser Isso aqui só Foi pra ele saber de onde é o lugar Pra vir pôr a energia Olha essa mulher da selva Que jeito que ela se descuide É bom que isso aqui é um pó natural Ele já se mistura com a terra Não tem química Você viu a paisagem do meu salão que você lembra? Mano Olha isso Que delícia Que delícia que está essa água É bem lavada a orelha A orelha tem um pouco de... A orelha tem um pouco de... Isso Olha o cabelo E olha o cabelo Se mira preto Ahorita Já? Tem que parar de sair aqui o amarelo Esqueci de fazer o chá Pra lavar ele Que na manhã foi corrida Aunque pareciera que não Que a gente estava de boa Se fizou muito Muita coisa de manhã Um check list enorme Ó, tá saindo branca já Né? Quer dizer que já saiu do cabelo Só as pontas talvez um pouquinho A ver, modelo para mim Modela para mim Lembra quando você viu o branco aqui? É Esse agora tampou Nada Tem branco? Não Agora a hora que secar Ele vai ficar vermelho Sim, aí já tem cabelos vermelhos Já, né? Já Esperar secar Agora você vai ver a limpeza Que vai ficar E o corte que eu fiz ontem Vamos ver como ficou Quase uma hora da tarde, gente Eu queria subir rapidinho Só para fazer umas coisinhas Só estou conseguindo descer agora Ajudar a Cleo lá Fazer faxina Que ela acabou de chegar Que ela acabou de chegar também Diz que pegou trânsito Olha Que maravilha Agradecida Agradecida Meus amores Ai, coisa linda Coisa linda Coisa linda Meu Deus O que não para de dar tomate Que daqui a pouco os hóspedes chegam E ela quer comer um bolo de fubá cremoso Então vou fazer o bolo E vou ajudar a Cleo E eu quero dar uma Preciso limpar meu quarto Passar um paninho Uma vassoura Porque eu não estou tendo tempo Nem de varrer meu quarto E lá tem muito bicho Tem muito pelo Muita bagunça que os bichos fazem Cadê os outros cachorros? Xiva Kemi Belinha Cadê seus irmãos, fula? Só sei que veio hoje Então tem que barrer todo dia lá Todo dia Faz uns dois dias que não barro Que eu não estou conseguindo Gosto de pôr a roupinha Caminha das crianças no sol Passar enzima em tudo Passar enzima no chão Porque daí não deixa cheiro Desinfeta tudo Não dá pulga Ei Vem Vem mamãe Agora que vira Olha lá Vem, 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 vem Cadê a Xiva? Não viu a mamãe descer? Não viu, filho? Ei, preta Só a fula que viu hoje Eita Meu irmão hoje A gente parou ali No casarão de cavalo Fala assim Viu, vou comprar Você não via Falei que não via Falei que não via Falei, sua vaca Ela é destemida? Grávida de novo? Você quer comprar? Pra quê? Que eu vou vender Fazer dinheiro Falei, não Ela não é nenhum objeto Ela é minha filha E ela não vai sair daqui Né, filha? Só vai morrer de morte Morrida Não de morte matada Desde que eu comprei ela Dele mesmo Ele insiste Pra eu vender ela Luz Aconteceu um desastre O que aconteceu? O arroz empapou O que? O arroz empapou Oi, você já viu Mostrando essa Isso é desastre? Fica a mostrar Unidos venceremos Um arroz Unidos venceremos E o que tem? Eu adoro Tá, mas aí eu tô fazendo Um outro aqui Não, mana Ai, meu Deus Não precisava, mulher Feijão Ai, a carne de panela Com batata Nossa, ele vai amar Farofinha de banana E a comida dos bichos Ficou pronta? Tá aqui Eu acho que deve estar cozida também Não abri O arroz empapou E eu tô fazendo o arrozinho Não, mama Mas, mana Não tem problema nenhum Deixa eu ver como que tá Isso aqui Desencana Olha lá, gente Que capricho Desencana A gente come o que tiver Eu amo arroz empapado Amo Aqui, inclusive Quando ela vem Ela faz comida japonesa Que o arroz é empapado Eu sou apaixonada Pode elusiar muito Porque aí já viu Não, relaxa, mulher Só gratidão Pra você fazer as coisas Pra nós Que massa Eu sou descubri, mãe Não, relaxa Mas o garagem Eu sou pedalam E aí Eu sou desmido Sua vaca Que susto Ela destemida Essa vaca Me seguindo Ai quase Gente Gelei agora Nossa ela veio em cima de mim Achando que a sacola era comida Ai gente Ai que susto Vamos Vamos Ai gente Pensa num ser Cansado Vamos perna Me leve mulher Me leva Me leva Que ainda não acabou Quase quatro horas da tarde Subi de manhã Fiz Umas sete coisas no casarão Inclusive Fim cá O postinho pra marcar Onde a gente tá Desci Fiz bolo pro hóspede Fiz chá Limpei o meu quarto A mana Tânia ajudou Depois desci Limpar a casinha do hóspede Que a Cléo Ficou No trânsito Chegou tarde Se deixasse só pra ela Ela não ia dar conta Aí terminamos Amo sei E tô subindo novamente Daqui a pouco Vão chegar seis pessoas Amanhã a Carol vai Visitar a família Volta só segunda-feira Amanhã a Tânia tá de folga Que ela também tá bem cansada E a Chua também tá de folga Porque ele tá com os Serviços dele atrasado Falei que amanhã Eu não quero saber de fazer nada Que não seja o básico Nem pensar que eu vou cozinhar Vou dar Levantar Ajeitar a casa Cuidar dos bichos Tomar meu café da manhã Vou pegar um rejunte Que eu comprei Vou experimentar aqui no No casarão Se der certo Eu vou comprar pela internet Amanhã eu vou fazer isso E vou Olha, você vê Eu não ia fazer nada, né? E eu tenho que molhar Essas plantinhas aqui, ó Que eu tô molhando duas vezes por semana Então eu deixo a água aqui Molhando bem ela E de cada uma hora Duas no máximo eu subo Pra mudar de lugar Sai daí, criançada Ficar debaixo da pedra Mas Quero fazer um bolo Quero ver se dá tempo de cantar parabéns pra ela na cachoeira Vamos ver Vamos ver Vamos ver Como que vai fluir o negócio Vou abrir o mosteiro Que o Marco vai dormir aqui hoje Nascer no mar e pé de mamão Não par de nascer pé de mamão Aqui em cima vai dormir o Marcos E a Tânia E a Tânia E o resto do pessoal lá embaixo Carol e Asho lá embaixo E eu lá embaixo E os hóspedes na casinha Então vão ser 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Ah, quem falou Que eu tava Tava respondendo Os comentários Porta Essa janela branca, mano Nossa Segunda de mão Como mudou a cara dela Nossa, mano Eu acho que isso aqui também é, viu Então, isso que eu perguntei É da janela Não, agora que eu tô vendo, ó Que ela foi lixada e tá Eu acho que é Então eu vou esperar isso aqui secar Porque senão ela fica grudando Nossa, como ficou linda demais Destacou, né Gente, nem parecia que tinha janela aí Olha agora Nossa, um espetáculo Tá na segunda mão? É E quanto tem de tinta? Ah, a lata tá cheia Eu passei pra cá pra ficar Então vai dar pras duas portas Ah, vai mesmo Se o povo perguntar o que tem pra fazer Amanhã eu vou tacar eles pintarem a porta Ah, e a Bruna trouxe a outra latinha De rejunto e de outra cor Ah, vamos testar pra ver É, mas eu tenho que ir lá na casa dela buscar Ah, ali embaixo É Ela não andou mais 10 metros Ai, não Eu ia com o meu carro Mas tem um carro atrás do meu carro Ah, o da Cleo É Tá incrível E os meninos, acabou? Olha, quando a gente vai descendo tarde já E as manas vêm buscar a gente Olha lá quem chegou A Madalena do Sul, a gaúcha Que delícia Vem buscar A louca do Rio Grande Vem buscar e olha aqui em cima Eu espero agora Eu espero agora no casardão Quanto tempo de viagem? Dois dias, né, mana? Dois dias de viagem Mil cento e poucos quilômetros Parou pra descansar? Sim, sim Dormimos Em Curitiba? Não, é perto de registro Cento e poucos quilômetros antes de registro E hoje de manhã saímos de lá Oito e pouco E chegou aqui que horas? Cinco? Eu não lembro que horas Era quatro e meia Cinco Quatro e meia, cinco horas E tinha chá lá esperando você? Ah, tinha um chá Um bolo de fubá cremoso Assim que eu já enchi a pança Ai, que delícia Maravilhoso É Eu não sei Eu tô com uma vontade De mandar o pessoal pra casa E ficar E ficar Fica de voluntária já, mano Tô com uma vontade E eu vou ganhar uma massagem, então Vai Com as pedras quentes Preciso Necessito Porque se eu sentar Não levanto mais hoje E aí? Como que é o Iá na TV E o Iá aqui agora? Ai, a energia pela TV é maravilhosa Mas aqui é É? Nossa Essas montanhas não são incríveis? Incríveis Incríveis Elas têm uma energia assim Ela tem montanha? Tem Tem? Tem Ali onde eu moro não tanto Mas da onde eu sou natural Da Serra Gaúcha Lá tem muito morro Mas não que nem isso aqui Isso aqui é um quadro Esse daqui Ela é Você vê que é 360 graus de montanha É lindo Então você tá dentro dela E ela tá abraçando a gente Lindo, lindo E já balançou? Não Quer vir balançar? Quero E se eu cair? Vai do... Se cair não é da risada Vai do que do chão não vai Olha lá Quem tá chegando é o Marcos Ei! O Marcos é aqui Não, eu vou cair Vai Capai mesmo Não Pode subir Pode subir Nada vai cair O que é isso agora? Tá louca? Que vai cair? Daqui, daqui Rapaz Que doida Vai Agora encaixa na bunda O assento Encaixa A mulher é muito alta Segura bem Encaixa sim Encaixa Eu que sou baixinha Dá uma baixada Aí! Solta um grito na garganta Não é maravilhoso? Olha lá o medo Que ela tá Não é maravilhoso? Quase que eu me caguei É sensacional, mana Ai, que maravilha Ó a montanha Relaxa agora Relaxa Aí Não dá aquela sensação de ter sete anos? Nossa, aqui é Deu aquela sensação de moleque De moleque Ai, que maravilha Como é lindo ver isso Pode Pegar meu celular? Peguei, peguei Pode vir balançar Ó o coração Quando você quiser É? Nossa, tá saindo forte Isso é medo ou é emoção? É emoção É tudo junto É tudo junto misturado Nossa, que maravilha Ai, que maravilha Eu acho que eu pertenço um pouco a essas montanhas É, quem sabe Você já não viveu aqui em outra época É de noite Assim, quando eu não consigo assistir a live ao vivo Assim, do início Farto com uma coisa Aí eu chego lá Ainda consigo pegar um pouco, sabe? Mas depois assisto de novo É maravilhoso É, mano Não enjoa ver subir e descer todo dia? Não Eu caminho contigo Subo e desço Eu sempre dizia Um dia eu vou lá Vou subir e vou descer com ela Eu assisto Desde o primeiro vídeo Do Chico Do Chico Vem pela trilha, mana Desde o primeiro vídeo com o Chico Que ele fez Que foi na casinha Há dois anos e pouco, né? Dois Fez dois anos em julho Isso Foi daí que eu abri o canal E de lá pra cá É o que eu mais assisto É Nossa, maravilhoso É luzite, né? É luzite É luzite Já abraçou a árvore? Ai, que delícia Não é demais o que ela passa pra gente? É indescritível É maravilhoso É uma energia tão boa Sim, sim A gente é a terra A gente se sente uma com ela Olha a lua, que linda A lua tá incrível hoje, Lau E hoje ainda o céu tá melhor, né? E essa caixa d'água Linda A caixa d'água da Dinho O que que desenha? Você vê? Cada um vê um desenho Ai, eu vejo fogo É, eu também vejo Fogo, mas um fogo Não aquele fogo que estão botando, né? Não, não É o fogo da vida É a luz Luz da vida É o fogo que alimenta Que aquece Chegou lindo, hein? Parece umas Umas Lavas Lavas descendo, é Muito lindo Muito lindo E é lá em cima que vocês descem Com os papelão? É É lá Oi Aqui Nossa, eu achei que fosse o acho Eu, se eu tô boa Eu estou cada vez melhor E louca de vontade De você, mulher Por que que você demorou tanto Sua vaca? Olha lá, gente Eu falei que hoje ia ter festa Ah Aqui em Cabiluda Ah, que linda Gente, que era um jantar romântico É comigo mesmo E o Jantar romântico E o Jantar romântico E o Jantar romântico Tá lindo Tá uma moleca Tá uma moleca Tudo bem? E a Amadá Amadá do Sul Talvez era pra você vir comigo, né? E aí não rolou, né? Talvez vá com você, né? Tá rolou Pra ver Que delícia Cadê o Marco? Vai tomar a mala Maluquinha Maluquinha E a Maia Como que tá? Igual a Dandara A Dandara Tá triste Tá Cadê os bois? Ah Os bois Parece quando quer, mano Ai, gente Preciso tomar um banho Que tem live Eu tô atrasada já Olha lá, gente Amadá Veio só pra ver a foto Lá do Sul Veio só pra ver Vai lá, Tânia Não fala nada Só olha e reage Mas não fale Não desmaia Me engasguei, Marco Vai, Tereza Dá pra ficar mais? Se quer Por isso que a gente pôs na frente É pra você usar o vaso É pra você ficar no vaso olhando pra foto Ela ficou vermelha Olha que chique, gente Ganhei uma massagem Da maçoterapeuta Madá Lá do Sul Com pedras quentes Né, Madá? Aham Já tá esquentando as pedras Sim, estão esquentando São as pedras vulcânicas Uau Elas tiram as inflamações do corpo Estressa Elas nos relaxam Nossa, será que eu vou dormir então? Olha, mana Eu atendo pessoas que chegam a Arrancar É Na hora que tu atende as costas Maravilhoso Nossa, que delícia de mão Gente, que mão forte Dizem que minhas mãos são milagrosas Não sei se são Mas vamos lá Gente Diz que mãos que Ai Pode puxar Pode puxar Dói? Dói? Um pouquinho Mas tá doendo? Sim, sim Bastante Ai Doeu? Estralou, né? É que tu tá Muito tensa Muito tensa Fazer mais alongamento É, né? Uhum Repar nas unhas e nos pés Igual Eu não faço unha e não faço pés Ai, Deus Quanto menos eu tiver que mexer no meu corpo Mais feliz eu sou Começa com encrenca já, ó Olha lá Amadá Hoje tá assistindo ao vivo Eu subindo as montanhas Né, Amadá? Ai, maravilha Espírito Sabadou aqui na roça Sabadou Ah, Chua tá de folga Tânia também Vai, 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 vai Carol também Vai indo viajar Vai indo lá numa festinha de família Volta segunda Aí Marcos vai levar ela na rodoviária Oi Ah Saco Esqueci do negócio Comprei o negócio, gente Ó Massa F12 Eu quero experimentar e juntá-la Pra ver como que vai ficar Se der certo Eu vou comprar um galão Porque assim é muito caro esse pouquinho Vem muito pouquinho Eu tô sempre esperando mamãe, né, bebê? Linda Nem lembro mal que eu tava falando Hoje o abraço na árvore Vai para a Elisabeth Souza De Uberlândia, Minas Gerais Que está pedindo pra você Grande árvore Para que você dê forças Para as pernas dela Para que as forças E a saúde Volte para as pernas dela Para que ela consiga caminhar Novamente Sem dificuldade Grande árvore Leve a sua fortaleza Sua energia de cura Até a nossa mana Elisabeth Souza De Uberlândia, Minas Gerais Receba Receba, mana Receba Receba Quem já tá lá Queria fazer alguma coisa Falar Então vai pintando as portas Branca pra mim Que tudo que você fizer Eu não preciso fazer depois, né? Então ela tá lá pintando as portas E a janela do Da área de serviço também Cada um vem aqui Faz uma coisinha na casa Quando a pessoa faz Eu falo Ah, fiz tão pouco Gente Mas junte esse pouco Num só De um monte de gente fazendo Vê que monte que dá E o que vocês fazem? Vocês que acham que faz pouco Eu não preciso fazer E aí eu já posso partir Pra outra coisa Ai, como vocês são sensacionais, viu? Eu me encanto com a humanidade Me encanto Dormiram Uma, duas, três Quatro pessoas no casarão Duas no meu quarto Ai, tem um carro ali Quem será? Vou mudar essa água aqui agora Pras plantinhas, né? Meus amores Hoje é dia de vocês Porque vocês estão bem verdinhos Bem cuidados Suas lindas E aí? Oi, eu preciso de ajuda aqui Vem cá É? O que tá acontecendo? Tá ativo aqui Oh Tá na onde? Aqui na lama Na lama? Tá ali no bão O que ele veio fazer aqui? Não sei, tá preso Aonde? Ai Olha sua mãe Gente Oi, ele não tá filmando? Não, tá filmando Só tá escuro Ué Gente Olha isso aqui É um bebê Como que ele veio parar aqui? Como você sabe que ele tá preso? Porque ele tá cansado, parece, né? Acabei de abrir aí Ele também Gente, se os gatos estivessem aqui Deixa eu ver Corpo Ele tá com a carinha toda suja É, ele tá preso Tem que tirar ele daí Pegar uma linda Hã? Pegar uma linda Pra fazer Daí Porque ele pode morder minha mão Daí Você quer tirar? Eu tiro Então tira Oi O que é que é? Hã? Ah, então Rezei tanto Pra que isso não acontecesse Olha lá minha sobrinha, gente Que eu batizei Eu cheguei Ai Minha vizinha Tem café? Tem café Tem palmeio Eu vou aí Subir aí Espera aí Que eu vou salvar um ratinho Pode tirar, mano Olha aí de verboca ele Pode pôr na grama Calma, calma, calma Eu não vou te machucar Não vou te machucar É isso Lava a carinha dele, corpo Abre aqui Tadinha Não tá conseguindo enxergar Calma, calma, calma Calma, calma Calma, calma Calma, bebê Calma, bebê É pro seu bem, meu amor Ele é camundongo do mato, corpo Provavelmente ele veio procurar alguma comida Ai, se os gatos tivessem aqui Não ia sobrar Não A carinha, corpo Ele não tá enxergando Tem barro no zoinho Isso Põe isso do lado de cima da cabeça Aqui, ó Deixa escorrer É, é o barro Não morde, filha da puta Lá Ai, que corno Que solta Ele tá É, ele faz isso Por isso que não pode pegar sem luva Ele tá se defendendo, né, corpo Tadinho Tadinho, gente Mais um bichinho salve Esse é camundongo Não é rato de esgoto, gente Ele não faz nada pra gente Tadinho É um animal também Uma criatura divina Pronto Sorte ele aqui na grama agora, ó Que aí ele se vira É, ou mais pra lá É, também Sorte ele lá Mais pra lá Que os cachorros não vê E aí tem lugarzinho pra ele esconder Deixa eu ver Aí, aqui mesmo, corpo Foi? Não tá muito sol pra ele Tá Põe debaixo de alguma pedra Deixa eu mudar essa água Por aqui a água Nessas plantinhas Na minha erva baleira Na nossa erva baleira E nas outras que estão aqui Faz tempo que não recebe água Pronto Todo mundo aqui Olha quanto tomatinho no chão Olha, gente Que fartura Fica um pouco aí Que depois eu vou mudar Mais pra baixo Olha quanto espinho Tá nascendo aqui Espinho de joar Deixa eu lá subir Lá ver minha irmã O que que ela tá aprontando Vamos lá Na casa da vizinha O que que ela tá aprontando lá Tá lá observando Sentada Igual eu Quando tinha só a terra Ficava sentada Olhando Que nem tonta Olhando a casa pronta já Gente, olha que seco Olha Ó Ó Até estrala Vai que seco Por isso que as vacas pulam seco E aí Pra filmar ou é chata Igual a Indra Não, eu não tô tão bonita Quanto eu sou Mas eu não tô Tão vendo que é de família Né, gente É autoestima A autoestima é de família Ó E aí, gata Tá feliz? Nossa Eu sabia E a sua mãe Ai, não vou contar pra ninguém Falei Nem Patice Ela falou Não Eu falei Patice vai contar Porque ela é uma mulher E uma mulher Sempre protege outra mulher Independente se é mãe Irmã Tinha Não interessa Aí Ela contou Aí ela mandou mensagem Ela falou Você tinha razão Me surpreendi Com a reação da Tice Falei, tá vendo? Tem que confiar E aí E esse sapatão Já tá de Já tá de roceira Olha que linda Minha fiada, gente Minha fiada Não pode ir perto assim Vai mostrar que eu tô feia Ai, pronto Olha lá Minha vizinha Curriqueira Que não consegue Ficar longe de mim Olha lá Curriqueira E aí For ver água? Vamos Vem, bebê Vem 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 Ai, gente Eu tava abandonado Na estrada Estamos com o cara do Marco E graças a Deus O Marco Trouxe noção Vem, bebê Olha a carinha dele Tó Tó Vem Ora, bim Vem, bebê Tó 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 Vem! Vem, vete! Vem, vete! Vem! 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 Vem, vem! 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 Ele estava puxando o lixo Ele vai voltar a pegar Na volta eu vou trazer mais um pouquinho A importância que é, gente A importância que é andar com um pouquinho De ração na bolsa No carro Porque a gente nunca sabe quem vai encontrar, né, Corpo? Nossa, fiquei tão feliz Quando você falou, eu tenho E ainda o que você deixou da outra vez Eu tenho distribuído também Quando eu encontro o bicho na rua Ah, então vamos encher de novo o carro de ração Que nunca pode faltar E nós estamos indo lá Buscar os gatinhos, gente Porque eu estou editando o vídeo Dos gatinhos E cortou meu coração De ver A mãe magrinha E quando eu perguntei pra eles Onde dormir, eles falavam, ah, não sei Quer dizer, eles não sabem onde dormem Não tem, sabe Eles cuidam, mas do jeito deles E os gatinhos estavam Como vocês vão ver no vídeo Eles estavam com muita fome Mesmo sendo bebezinho Eu acho que a mãe está com pouco leite Então eu vou buscar os quatro E vou trazer a mãe também Porque eu tenho certeza Que a gente vai achar um anjo Para adotar eles Aí está indo aqui o Marcão Olá Sempre meu companheiro comigo Nessas batalhas Para os seres que não tem voz Não é corpo Exatamente Aqui Nossa, salve, salve É, porque talvez Gente, eu estou com fé Que ela vai levar um Para fazer companhia para a Maia A Maia está precisando de um irmão A Maia está precisando Porque a Maia está muito peralta Corpo, e a personalidade dela A gente foi fazer um teste de personalidade A dela é a mais agitada e brincalhona É, então Talvez você levando um irmão para ela Vai acalmar, corpo Vamos ver, corpo Vamos ver A irmã do coração Vamos ver Eu tenho certeza que aqui vai levar um Eu vou ficar com um Porque eu não tenho nenhum amarelo E eu quero continuar com sete, né Porque o xamã não está mais no nosso meio E vai sobrar três, né Três Dois Não, dois e a mãe, né corpo É, sim Mas uma mana Mandou uma mensagem para mim Que ela falou que ela quer a mãe E mais um Eu até falei para ela Manda no e-mail, mana Porque ela mandou mensagem No comentário do YouTube E daí eu mandei uma mensagem Manda no meu e-mail Vamos conversar Então eu tenho certeza Que todos vão ser adotados E a Dandara vai amar Porque é primo da Dandara, né Então ela vai Ela está agitadíssima Ela vai ficar, né E o Jerry não aguenta amar ela Porque ela O Jerry e a Francisca Ela fica em cima da Francisca E do Jerry porque eu ia brincar Ela tormenta a Francisca também Nossa E o Da Vinci Quando o Da Vinci sobe Dormi lá em cima Mas ele bate nela Você não tem noção Ah, é? Nossa E ela em cima Ele bate nela E ele sai Aqui Com a mão assim E ela em cima Então vai dar tudo certo Como sempre Olha lá, gente Pegamos a mãe E os quatro bebês Estamos indo levar pra casa Por enquanto Não chacoalhe tanto Vamos dar lar temporário Pra eles Até achar um lar amoroso Pra todo mundo Olha lá Meu Deus Coisa linda Olha lá, gente Olha lá Olha lá Que coisa magutosa E todos famintos Vamos embora Quando a gente chega em casa E os hóspedes são gaúchos Olha Eles estão varrados de fome Olha lá Olha lá Gente Que lindo O que é aquilo? E o cheiro Nós estávamos sentindo Lá da estrada Nossa Tem banana Abobrinha Que sensacional Nossa Claro que eu vou comer Essas coisas Gente Vai lá Olha a mesa Mano Os gatinhos Você vai ficar apaixonado Conseguiu arrancar Arrancar a mandioca? Consegui Deu bastante, Zé? Deu bastante Mandioca? Deu tudo isso aqui? Não Deixa eu te mostrar Gente Olha quanta mandioca deu Não Vai ver o ar Vem aqui Que ótimo Gente E aí vocês pegaram um pedaço Tem mais um pedaço lá E arrancaram tudo Olha Não sobrou mais nada Não tem mais um pedaço Pegada Fazer bolo Não Não pode deixar lá, Luiz É porque se deixar É porque se deixar Apodrece Quem? O garucho Que é de apartamento É E ele conseguiu Claro Tem lá em cima Mano Aquele Aquele ferro De cavar É esse mesmo Que lá dá certinho Tem mais raízes Então gente Tem que tirar o resto Porque senão apodrece Aí a gente descasca Gebenza, Deus Gente Agradecida Que nunca falte Alimento na mesa Nem nos potinhos De ninguém Amém Amém Os potinhos Hoje a gente fechou Os potinhos Bom apetite aí Pra quem tá comendo Alguma coisa Saravá Ai, ai Kunt apetite Ai, Kunt apetite Aê Oi gente Quem vem Vem ver minha casa Ele falou que vem Vem ver meu barraco Eu vim ver, lógico É barraco, Corpo? Não Ou você vai ver Só a hora que tiver lá Eu sei, Tonto Que é brincadeira Não, porque uma vez Falavam pra gente Que a gente morava no morro Eu tô com um barraco É Mas não liga, filho Eu tô dentro da minha casa É lógico, barraco Pode dar o nome que quiser É nosso E nós tá felizes lá Ei Eu trouxe a vassoura dela, gente Será que ela tem só o cabo? Ai, por que você não trouxe? Você tem o cabo Pra fazer o que? Só o cabo Não, porque você falou Que o meu cabelo Era uma vassoura Eu falei Entrar o cabo, então Ai, não entendeu ainda Tu que não entendeu Tu falou Você Você comentou no vídeo Que o meu cabelo Era uma vassoura Eu tava vindo só Daí eu falei Então traz o cabo Que eu vou pôr na vassoura O que? Ah Por isso eu trouxe só o cabo As pessoas entendem Se você ia falar Se trouxer só o cabo Eu ia falar pro senhor Você ia pôr Quem viu Você não vem? Nossa Dois meses Você vai se surpreender Eu imagino Tenho visto Você vai se surpreender Eu vi a pintura Você vai ficar Você vai ficar orgulhosa Você vai ficar orgulhosa de mim? Sim Muito De verdade? Muito Como chama a minha? Dinha? Dinha Gente, olha que lindo Eu vi isso aqui Não é demais? Sim Olha lá, corpo As meninas do sul Tudo feliz Depois do churrasco Com cerveja na mão Olha lá E papé 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 Conversando Conversando Nem vira a árvore A querida árvore Olha lá Ele vem a Cléo Olha lá Vem a academia Vem a Cléo A Tânia Heterocopismo E vai pra esfriar Não vai esfriar de novo Deus ajude, corpo Tomar que chove também Olha que bundinha gostosa Que você tá Olha, gente Olha lá, gente Ele quer mostrar, amor Você viu também? Olha, olha Pra você ver Como eu tô ficando durinho Nossa, que delícia Você viu? Você viu que eu bejei o Marco, né? Ih, tá sem barba Não, ó Vai falar que você fez botox Lógico Eu trabalho pra quê, gente? Mas, gente Eu mais ainda Ai, meu Deus Mas Apaga a luz Viu? É Mas é fino, né? Tá vendo como é fino demais, corpo? Você não ia gostar da minha casa Do jeito que eu faço Porque eu sou muito selvagem E grotesca Minha casa é selvagem E você é fino demais Oi? Eu gosto da comida virroça Eu gosto da casa virroça Pra mim, eu tenho que me cuidar Tem? É o dia inteiro Todos os dias Eu mereço Nascimento Lógico que você merece Você tá bem? Você tá feliz? Então é isso que importa E a bundinha? Faz uma dancinha Reboladinha, quer ver? Olha lá, gente Você viu que o Marcos beijou E eu na live, né? Ah, é aquilo que eu falei pra você? Beijou Beijou Não, não é a fantasia dele É um sonho Eu sonhei, corpo Porque eu tava casando com ele Olha que legal Nós dois com a câmera Mas eu já falei do beijo A luz, ela tem uma atração É, o Isa também fala Que tem vontade de beijar Vai, mana Vai, docupir, mana Mas ela não vai pôr? Tá na live Tá gravado, corpo Eu tenho só a parte do beijo Eu agora vou falar Que eu vou beijar todos os gays Que queiram me beijar É Você é um que quer, né, corpo? Sim Pode, Anderson? Beijar de língua, Isa? Tô perguntando se pode Pode? Porque ele falou que ele tem vontade de beijar eu Pode? Pode, se ele quiser Eu não tenho coragem, não Acho que Deus não deixa Deus não deixa Mas, escuta aqui Não é fazer sexo Não é fazer sexo É só beijo de boca Não, mas eu não sirvo pra ser técnico Beijo técnico E se você fizer de conta que a minha boca é do homem? Ai, não dá Vou saber que você É? Ai, muito estranho Ai, que cachorra Olha lá, olha lá Olha lá, vai acontecer o beijo Escuta Não, eu morri de vergonha O beijo de verdade, Anderson É técnico É técnico Arrancou até o feijão na janta Olha lá, gente O beijo mais comentado Eu sou ansioso Ah, bem no finalzinho No finalzinho, mas espera que eu até suei frio Suou A luz tava suando Tava suando Meu Deus, é que faz tempo que ela não beija ninguém Faz, muito Eu não sabia nem como beijar Nem lembrava Já quis enfiar a língua na goela Já foi Você pegou de surpresa? Faz assim Cadê? Espera aí Não, pode deixar Olha lá, agora eu Você viu? Eu rolei muito Você tava com vergonha? Você chorou? Você ficou com vergonha? Muito, muita vergonha Jesus Cristo Olha o Anderson Olha o Anderson Você tá curioso pra ver O Isa O Isa tá curioso pra ver Deu? Suai frio? Meu Deus Fiquei com vergonha Ficou assim também Não, assim não Não, assim não Tava com a cana pronta Perna tremida Agora vai, Isa O Isa quer também, Marcos Faz tempo Ele não queria parar Ele não queria parar de beijar Tomou anestésico, né? Ele queria agarrar Olha lá, olha lá, olha lá Saca, olha lá Olha lá Olha lá Olha o vídeo Olha isso, torcendo Quero acessar e ver Tá? Tá? Você tá com vergonha, não tá? Eu tá, velho. Olha lá, olha lá, olha lá. Gente, é que era o vivo. É que era o vivo, você não força o vivo. Eu vou de gente olhando. Se fazendo de difícil, olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá. Um, dois, dois. Tem o Raulzinho, vai. Vai, 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 vai. Ela fez doce, ó. Ai, que enrolação. Ai, eu não aguento. Foi difícil pra mim, gente. Era pra aumentar os seguidores. É bom, tá que nem Globo, você vai. Novena das Nortes. Eu falei que eu tava fingindo, o Marco falou, o senhor é frio também. Olha lá. Cadê a língua? Lógico que foi de língua. Foi apaixonante. Não, que eu nunca beijei uma mulher. Cadê o corpo? Dejame de verdade. Meu Deus. E ela saiu de cena, que ela vai me largar sozinha. Encerra pra mim. Sim. Acabe aí, mano. Acabe aí. Ela saiu de cena, Maná, pra encerrar. Simulagem, que acabaram. Simulagem. Simulagem. Saiu. Vai, mano, vai que você consegue. Dá um pulinho. Vê nos comentários. Dá um pulinho. Não, abaixa um pouquinho a perna, que em cima encaixa. Isso. Dá um pulinho. Aê! Ela ficou que nem eu. Você pensa. Ó, grita, grita. Ai, que sem graça. Eu tô falando obstetra, gente. Eu tô todo feliz que ele vinha pra cá me ver. Se eu soubesse que eu ia pra plantar. O quê? Um monte. Maná, tu plantou a castanha do Maranhão? Ainda não, né, mano? Aonde que tava, Cleo? Tava ali em cima. Eu tinha colocado já em dois lugares. Berinjela. Berinjela. É berinjela. Ó, a berinjela não foi moiada também. Olha que bonitinho que ficou aqui bonitinho, né? Vou plantar grama aqui, Cor, porque tá muito liso. Desce o caminho aqui no meio. Mas ela não foi. Você não vai deixar no meio, outrozinho? Vou, mas com grama. Sério? Ah, porque tá muito liso. O corpo, mas aqui não pegou água. Não, aqui não foi. Aqui eu não coloquei. Tem que ter que colocar. A gente põe ali. Não, né? O próximo. O próximo tem que pôr aqui pra pegar esse. Aqui pegou. Tem um regador novo lá, mana. Sai, tá furado. Aê. Sério. Aí eu... Tá furado. Olha só. Morreu tudo afogado lá. Você vai morrer na orca? Como é que tá fazendo com a grama? Moriando todo dia. É. Nem vou pintar porque tá lindo demais. Legal que você passou aqui, né? É que eu falei. Passei em tudo. Passei em tudo. O menino não tá aqui. O Marco que tá. É? Não, não é o... Ô, Júlio. Não, o Júlio foi embora. Sério? Sagitariano, pára corpo em algum lugar? É verdade. Fala pra mim. Sagitariano é tudo fogo de paia. É ou não é? Você quer um? Fala aí. Começa e não termina as coisas. É, exatamente. Tudo sagitariano. Não é assim. É. Não gosta de coisa fixa. Eu vi uma horta até que... Eu vi também. Eu assisto quando tu plantou. As purininhas, sim. Corpo, a próxima vai ser aqui. Aqui vai ser o espiral. Tá tudo grande. Olha ali, rachando a terra. Tá. A suspensa é muito legal. E eu cobri de terra, daí ela aumentou mais. Tá uma graça. Hoje nós comemos o fácil daqui. Sim. O nosso almoço, a gente começa lá daqui. Eu gostei da caixa d'água que você isolou ela. Que coisa linda. E embaixo, você viu que jeito ficou? Vem aqui, eu vou mostrar a porta. É, 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 Van Gogh. Eu fui em Holambra no campo de girassóis e eu chorei tanto. Não é lindo, mano? Me deu uma emoção. Eu cheguei assim porque eu não parava de chorar. Não parava de chorar. Lindo, lindo, lindo. Eu vou lá por lá, vou abrir a porta. Você viu? E é quando a gente veio, né? Pois é. Vou abrir a porta pra você. Ah, que delícia, não é? Então, corpo. Olha aí, corpo. Não é sensacional? Venha, corpo. Nossa, que lindo. Deixa eu acender as luzes. Gente, olha que alto. Deixa ele. Deixa ele, mano. Deixa ele ser feliz. Olha o chão, corpo. Olha lá, criançona. Olha a luz. Você viu que interessante? Ele adora você falar corpo. É, ele tá me chamando de corpo. Não, aqui estão os voluntários. Olha o chão. Ah, ai, luz. Ficou lindo. Ai, que lindo o quartinho. Ai, adorei essa parede com esse tijolo assim. Não ficou incrível, corpo? Ficou lindo. E o closet, vem ver. Que capricho. Olha aqui. Nossa. Essa janela. Nossa, gente. Adorei esse detalhe em pedra. Quem diria, hein, corpo? Você veio aqui e não tinha nada, hein? Não tinha nada. Olha, só uma parede de pedra. Closet e o banheiro. Nossa. Ainda não tá pronto, né, corpo? Mas tá quase? Eu já moraria. Pra mim, não choveia no dentro. Já tomou dentro? Não, choveia, não chove. Mas eu quero arrumar o chão ainda, pintar, passar, acertar o deck. Ô, corpo. Já tá dormindo? O pessoal já tá dormindo aqui. Ô, que espetáculo. Que capricho, né? Gostou? Eu pareço uma arquiteta? Pareço, né? Nossa, olha. Adorei os detalhes. É. A decoradora que fez tá muito boa. Decorador fui eu, palhaço. Olha o que eu coloquei pros gatinhos, olha. Que lindo. Eles vão subir. Eles vão andar por cima. Sim. E tem buraco lá em cima pra eles andarem. Gatinho trepador. É. Tudo trepador daqui. Ficou muito bem feito. Que lindo. Ó o quarto, o corpo. Delícia, aconchegante, né? Gente, olha que grandão que tá os pintinhos. Olha, eles têm bombaixo, ó. Vai pra lá, Doremi. Vai pra lá que é das crianças. Vai pra lá, Doremi. Vai. Vai lá. Olha que enorme. Um é menorzinho, outro é maiorzinho. Mas os dois é macho. Ó. Ele é zique aí. Bebê. Olha lá o bombaixinho na perna, gente. Olha isso. Olha lá. Olha que gordinho. Belezinha. O mió do churrasco é o dia seguinte, gente. Olha que coisa mais linda. Que cheiroso. Maionese de aipim. Maionese de aipim. A boca, gente. Vamos almoçar? Como é que é? Tem gente que odeia esse barulho. Eu amo. Fazer o quê? Eu amo esse barulho. A minha boca é eixo de água. Bom apetite aí pra quem tá comendo alguma coisa. E ó, tem alface da horta. Nunca falta alimento na mesa, nem nos potinhos. Eu tomei banho, então. Ah, mas eu to de novo. Tô chegando aqui, meu povo. Venho de muito distante. Com a permissão de Deus, eu vou seguindo adiante. Gosto da simplicidade. É feio, gente arrogante. Nessa missão de cristão, procuro ser relevante. Na cruz Jesus foi pregado, mas deixou o seu legado. De um ser de luz importante. É isso aí. Eu sou do jeito que sou. Foi Deus que me fez assim. Gente, eu vou levando as hóspedes lá no santuário. A Cleo e o Marcos tá lá. Certeza que o Marcos tá tomando banho pelado? Aqui hoje foi um fuzuê. As manas chegaram do Mato Grosso do Sul, né, Cláudia? É, Campo Grande. Campo Grande. Quanto tempo? Mil quilômetros. Mil quilômetros. Óbvio, você vê que eu que tava aqui mil e poucos quilômetros. Elas chegaram, gente, um fuzuê. Nós tavam almoçando junto com os hóspedes. Aí chegaram, almoçou junto. Cadê a mana? Eu tô esperando porque eu tenho medo que ela cai. Ah, capaz mesmo. Ah, cai nada aqui. Tem raiz que segura, gente. Olha, gente. Coisa linda. Isso aqui foi a mãe do meu ex-namorado que deu pra mim. Tem mais de 10 anos. E tá sempre dando orquídeo. Olha que lindo. E aí vamos tirar... Se o Marco tiver tomando banho pelado, nós vamos aproveitar e eu vou fazer um nudes com ele. Você tá pelado? Eu tô chegando, filmando. Deixa eu tirar a roupa? Olha lá, gente. Ele não tem um pingo de vergonha. Olha lá. Ai, meu Deus. Já tirou a roupa, já. Olha lá, Cleo. Tampa, Cleo. Tampa. Tampa. Não, não. Não, não. Ai, gente. Babado e confusão. Barulho e gente pelado. Porque aqui no santuário... Opa, isso é comigo. Não? Opa, cuidado. Não tem que ser de pelado nem tanto. Mas a babado e confusão tá bom. Cuidado, hein, Cleo. Olha, gente. Outra aqui, ó. Que faz uns três meses que tá aberta. Olha que coisa mais maravilhosa do mundo. Olha isso. Que espetáculo. Quando você fez o nudes na nossa vida? Hein, Cleo? Nunca. Então, esse é o momento. O momento é agora. Cuidado aí, mana, que é a mão. Eu posso cuidar. Eu tô com o celular. Eu não tô conseguindo me segurar com essa... Dá aqui o celular. Por aqui, ó. Deixa eu ver. Ou se você não se segura, vem por baixo. É, também. Aqui por baixo tá muita fone. Vai pra onde? Aqui? Pisa aqui? Não, aí por lá, ó. Deixa eu pegar ela. Assim, ajudar ela. Ai, ai, porra. Nossa, da mãe. Eu tô preocupada com a mamãe. Ela tá descendo? Ainda não, mas ela não veio. A cara da Belinha? É. Cara de dó. O que vocês estão fazendo? Ai, eu... Olha que lindo o corpo. Assim mesmo? Assim mesmo. Cuidado, só que a rua. Gostou, Lu? Eu gostei. Cadê a roupa? Quer que eu te ajude? Cadê a mana? Essa daqui também faz. Eu só de sutiã. Pelada, não. Olha lá. Pelada é eu e você, meu Júlio. Sutiã não é pelada. Quem fica pelada é eu e você. Vamos, eu vou desligar. Vai pelar de hoje. E nós vamos fazer o nudes. Não é gelado, mano. Tá fria. Ela amanheceu com dois graus e já tava tomando banho frio de manhã. Depois fica quente. Tá fria, mano. Não é gelado? Muito gelada, mamãe. Tá muito gelada. Vai, você vai sentir a energia. Mamãe, ela tá me chorando. Ela tá me chorando. Tô menina. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto